e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação bacana para o seu gta isso daqui é uma indicação de um inscrito do canal que é o julho césar soares de souza me indicou que ele comentou em um vídeo anteriores a este sobre um novo formato de tela de load screen de carregamento tá então ela mantém essa base aqui original tá você pode estar fazendo o download aí vou deixar aí no link no meu blog mesmo porque se for lá no site da game mod pode ser que vocês se enrosquem lá na hora de fazer download extrair tudo mais então vou deixar o link no meu blog na seção de load screens vocês vai descer na página do blog vocês vão achar o download explica na imagem de download lá aí vocês fazem o download a espera cinco segundos e faz o download lá pelo média feira rapidinho adicione os arquivos dentro da pasta mod loader ou dentro do gta mesmo que faz e quando você iniciar aqui ó uma tela de carregamento ou um novo jogo ou carregar um jogo a tela de de carregamento onde ela fica parecendo a barra de load ela vai mudar vai ficar parecida com a tela do gta 4 lá onde ela é animada a imagem fica passando uma por cima da outra então vou carregar aqui vocês prestem atenção para vocês verem ó vai passar muito rápido aqui no meu pc qualquer coisa eu ponho de novo vamo lá olha só que bacana vocês viram vou passar mais uma vez ó repare que não tem a barra de carregamento mais só aparece no final para indicar que o carregamento está 100% né bacana né e é isso aí galera beleza então vocês vejam que são várias imagens diferentes e vai ter são várias e ficou bem legal em desce esse novo esse modo aqui eu não tinha visto não é a primeira vez que eu vejo aí tá então fui e aí e aí e aí